Salve Maria! Na nossa história de hoje, vamos chegar até aquele castelo. Mas o caminho é muito longo e difícil. Mas com a ajuda do nosso anjo da guarda, nós vamos conseguir chegar lá. Venham comigo! Rafael era um menino que desde pequeno gostava muito de admirar os reis, as suas roupas. E sobretudo, ele tinha um grande desejo. Um dia, se tornar rei e poder usar uma coroa na sua cabeça. Ele sempre rezava ao seu anjo da guarda, pedindo que o seu desejo se tornasse realidade. Um dia, o seu anjo da guarda lhe apareceu. Meu anjo! Rafael, você quer me perguntar ou pedir algo? Eu serei um rei e usarei uma coroa? Certamente, você usará uma coroa e um grande reino está à tua espera. Nossa! Mas como isso acontecerá? Eu sou apenas uma criança e a coroa nem cabe na minha cabeça. Isso eu não posso dizer. Mas faça todo o esforço possível, pois o caminho até o seu reino é longo e o tempo é curto. A partir desse dia, Rafael começou a fazer tudo da melhor forma possível. Andou por montanhas e vales. Cruzou grandes rios. Atravessou várias tempestades. Por onde ele andava, encontrava várias pessoas. Pessoas trabalhando, crianças brincando, viajantes passeando. Olhava para todas elas com ansiedade. E até mesmo, parava alguma dessas pessoas e perguntava. Por acaso, a senhora conhece algum reino por essa região onde o povo esteja com a coroa pronta e esperando o rei? Alguns riam e outros zumbavam. Mas todos negavam. Menino, você é louco! Não existem reis, nem coroas. Somente chapéus de bobos! Rafael continuava o seu caminho sem desanimar. Parava para ajudar as pessoas que encontrava. E quando isso acontecia, o caminho se iluminava na sua frente e ele pensava. O anjo nunca mente. Vou encontrar a coroa e o reino que ele me prometeu. Mas, às vezes, ele negava ajuda para aqueles que lhe pediam. E quando isso acontecia, o seu caminho se escurecia. Ele tropeçava e caía e precisava implorar auxílio. Rafael foi crescendo e, aos poucos, ele foi se esquecendo da promessa, do anjo, da coroa. Do reino. Tudo se tornou como um sonho distante. O que o anjo falou era verdade? Será que realmente o anjo apareceu para mim? Ou foi só imaginação? Será que existe esse reino? Rafael, confiança! Falta pouco para você chegar no castelo. Não desanimes! Eu sempre estarei ao teu lado. Os anos se passaram e Rafael já não era mais uma criança. Continuava o seu caminho, enfrentando muitas dificuldades. Mas, o que lhe dava mais ânimo eram as palavras do anjo. Não desanimes! Eu sempre estarei ao teu lado. Em algumas partes do caminho, Rafael não sentia a presença do seu anjo da guarda ao seu lado. Mas ele tinha certeza de que ele estava ali, lhe dando forças para avançar e chegar até o reino prometido. Um dia, enquanto atravessava vales e montes, viu diante de si um grande castelo. Nesse momento, Rafael sentiu uma mão sobre o seu ombro. Rafael, o que você encontrou pelo caminho até aqui? Encontrei alegria, tristeza, consolo, aflição, dores, lutas e dificuldades. Veja, esse reino está à tua espera e agora você está pronto para usar uma coroa. Ela é de prata e brilha como um cristal. Depois da coroação, o anjo levou Rafael até o castelo. Todo o caminho que Rafael percorreu é símbolo do caminho que nós devemos percorrer, cheio de dificuldades e de lutas. E o castelo é símbolo do próprio céu, que com o auxílio do nosso anjo da guarda, todos nós devemos lá chegar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria! Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum de nossos vídeos. Comente e compartilhe com seus amigos. Música Música Legenda Adriana Zanotto